Mas que envolve a de Epitácio Holândia, de Brasileia, de Chapuri, de Assis Brasil, porque é uma homenagem, essa escola está linda, 5 milhões de reais investidos aqui, em equipamentos, em qualidade do ensino. Ora, quando eu estudava no ensino fundamental nos anos 70, não tinha um computador, não tinha material audiovisual, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada além do quadro negro e um pedaço de giz para o professor. Hoje as condições são outras, e o Acre saiu do último lugar na educação e está entre os 10 primeiros e avançando a cada ano. Então, me orgulho e tenho muita esperança no futuro da educação do Alto Acre. O Alto Acre tem se unido e tem se dedicado também à prática de uma educação de qualidade. De uma escola nova no município de Brasileia, no valor total de investimento de aproximadamente 3 milhões e meio de reais, só a obra, fora o imobiliário, equipamentos. Inaugura a escola Belo Povi e Epitácio Holândia, que começou suas atividades ainda no ano passado, mas que hoje é entregue oficialmente para a comunidade. E logo mais em Chapuri, também assinando a ordem de serviço para uma construção de uma nova escola lá no bairro do Laranjal. E assim atender, isso faz parte de um conjunto de investimentos de 14 escolas novas, urbanas, incluindo as três primeiras escolas da cidade do povo, todas com ordem de serviço em processo de expedição ainda nesse primeiro semestre de 2014, já para funcionar no ano letivo de 2015. Muito bem. Então, falava da satisfação, né, de agradecer, de poder agradecer a equipe do governo do Estado. Eu gosto muito de cuidar das coisas que esse governo constrói e a gente poder se comprometer, que ao mesmo tempo que nós agradecemos pela aquisição desse bem tão importante para a nossa sociedade, também nos propomos a desenvolver um projeto político-pedagógico que eleve o desempenho acadêmico dos alunos e que faça deles pessoas melhores.